Figurou notas de 100 reais no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com dinheiro. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Bom dia, ser de luz. Querida amiga Elias, eu sonhei que via na caixinha do meu correio três notas de 100 reais. Porém, eu pegava apenas uma nota. As notas estavam em perfeito estado. Mas eu pegava somente uma nota de 100. Então eu acordei. Se puder, me ajude a saber o que significa esse sonho. Desde já agradeço que Deus continue lhe abençoando e que esse canal possa crescer mais e mais. Bom, você recebeu dinheiro pelo correio. Então você acordou ao pegar somente uma nota. Você pegou uma nota e acordou. Mas você deixou aquelas outras duas notas? Talvez porque o sonho acabou. Então existe sim uma mensagem do cosmos para você. Porque é o cosmos que está entregando um pedido que você fez. Você está trabalhando com dispositivos e ferramentas que são compreendidas pela linguagem cósmica. Porque quem é que é o correio? Porque é o correio que entregou para você na caixinha do correio. Só pode ser porque é o correio que usa. E o correio representa um poder que é equitativo. Ele é justo. Ele é para todos indistintamente. Porque um correio precisa atender a todos, sem distinguir ninguém. Então está se tratando do poder cósmico agindo na sua vida. Por uma primeira via de interpretação, o seu subconsciente pode estar ali ilustrando um primeiro pedido que você recebe, que você é abençoada. Porque as três notas de 100 com certeza representam três pedidos que você fez a Deus, ao cosmos, ao poder criador. E quando você pede para Deus, você no seu mental já está, mesmo se nenhuma falácia, sem nenhuma oração, você já falou com o Todo-Poderoso. Porque todo ser humano tem uma centelha divina dentro de si. Agora, por uma segunda via de interpretação, você pegou uma nota de 100 entre 3. É preciso que você veja quais sentimentos e emoções você teve durante esse sonho. Porque eles são relevantes. Mas você pode ter pego somente uma das notas por uma questão de auto-sabotagem ou de crença limitante. Onde você não acredita tanto no seu potencial. E você tem. Porque o cosmos é com você. É ele que figurou nesse sonho. Abençoativo. Aí você poderia ter pego as três notas numa vez só. Você pegou somente uma. Então, por uma segunda via, pode representar esse sonho, que você precisa regravar a parte mais poderosa da sua psique, que é o seu subconsciente. Quando nós queremos trazer alguma coisa para as nossas vidas, a gente precisa ter aquilo primeiramente gravado no subconsciente. para que aquilo possa se tornar realidade. Existem emoções muito fortes que elas gravam informação no subconsciente. Ou negativas ou positivas. Então, você precisa dar uma olhadinha nisso. De repente, uma carta mágica, meditações, vão ajudar você a equalizar a sua psique. E a regravar, a tirar do seu mental gravação negativa, que impede você de aproveitar 100% de tudo o que está disponível para você. Porque nesse sonho você aproveitou somente 33,33%. Porque cada nota representava esse valor. E você pegou só uma. Então, pode ser um aviso para que você venha a dar uma ajustada no seu mental, para poder aproveitar tudo o que o cosmos tem para você e para que você possa florescer, trazer a flor da pele, a luz da realidade, os seus talentos, as suas aptidões, livrando-se de programa auto-sabotador na sua vida, na sua psique e também de crenças limitantes. Existem crenças que não deixam a pessoa crescer. Elas sabotam a pessoa. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho prospecta bem para todos, indistintamente, amor cristão, e não todo poderoso, só para um ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.